Fala pessoal, beleza? O L3 é mais vídeo. Pessoal, nesse vídeo que eu vim trazer aqui pra vocês, como que vocês vão testar uma fonte aí de computador, beleza pessoal? Eu tô com essa fonte aqui, então eu vou mostrar aí pra vocês como que vocês podem tá fazendo um teste aí na casa de vocês, beleza? Eu tô com o conector aqui ATX, certo? E pessoal, pra ver se ela tá ligando ou não tá ligando, pessoal, não vai precisar do multímetro, mas os outros testes da voltagem a gente vai precisar do multímetro. O que vocês vão fazer aí? Vocês vão pegar aqui um clipzinho, certo? Você com a fonte desligada, você desliga, ela deixa a fonte desligada, tá bom pessoal? E aqui ó, nas cores aqui ó, vocês vão procurar aqui a cor verde e o preto, tá bom pessoal? Aqui ó, o verde é esse daqui ó, tá vendo aqui ó? Aqui ó, o verde e o preto. Então, eu vou fechar uma ponta, eu vou colocar no verde e a outra ponta, pessoal, eu vou deixar no preto. Dessa forma aqui, fazendo um jumper mesmo aqui, pessoal. Beleza, ficou bem firme aqui. Esse daqui que eu tô utilizando é... Esse daqui é Stein, não tem importância não, porque esse daqui é só um jumper mesmo. No verde e o preto pra gente ligar ela, beleza. Ela tem até um negocinho aqui atrás dela, ela tá desligada também, ela tá fora da energia, certo? Eu vou ligar aqui na energia ela. Vou pegar a tomada dela aqui, que eu coloquei já uma extensão pra facilitar, certo? Pronto, liguei a fonte, pessoal. E como vocês podem ver aqui, o clipezinho tá aqui e ela não rodou o cooler dela. Pra saber se ela tá funcionando, a gente vai ligar ela aqui agora. Vamos ver o que vai acontecer. Liguei ela, tá vendo? Tá rodando o cooler dela. Significa que ela tá funcionando. Se tá rodando o cooler, é porque funcionou. Ela demora um pouquinho mesmo, pessoal, pra pegar a potência, mas tá funcionando. E agora, pessoal, o que a gente vai precisar fazer pra verificar se tá dando tudo certo? Um multímetro, vocês vão utilizar um multímetro. Um multímetro, vocês vão colocar aqui 20 volts, porque o máximo voltagem que tem nessa fonte, pessoal, a máxima voltagem é 12 volts, entendeu? Então não vai ter mais que 12 volts aqui. Aí, um fio do multímetro, o preto, vocês vão aterrar no preto. Pode ser qualquer preto aqui, pessoal. Vocês vão colocar o preto no preto, beleza? E vocês vão aterrar ele aqui, beleza? Aterrei ele aqui, certo? E agora, pessoal, o que a gente vai medir aqui? Essa fonte tem várias tensões diferentes, certo? A gente vai medir aqui pelas cores. O laranja, pessoal, vocês podem ver que tem um laranja, ele tem que dar 3.3 volts. Então vamos colocar aqui, ó. Olha lá no multímetro, olha lá. 3.3 volts, tá bom? E tem outros laranjas também, pessoal. Ó, esse daqui é laranja de cá também, ó. Tem dois laranjas do lado de cá. Vocês aterram aqui, ó. Negativo no preto. Tem dois laranjas do lado de cá. Então eu vou medir esse laranja aqui. Deixa eu ver. Vou aterrar aqui, pessoal. Esse daqui você pode aterrar em qualquer preto. Eu vou aterrar nesse preto aqui, ó. Pra ele não ficar caindo, como a gente tá mexendo aqui. Beleza. O preto aterrer ali não tem importância, porque a aterramento é o mesmo aqui da fonte. E aqui, nesses dois, laranja aqui é 3.3 volts. Olha lá, deu 3 volts. 3.3. Ticar, 3.3. Beleza. O vermelho é 5 volts. Tá vendo o que tem vermelho aqui? Você mete aqui no vermelho. Vai dar 5 volts. Lá, tá vendo? 5 volts. 5 volts. 5 volts. Tá bom? Aí tem o vermelho. Ticar também tem vermelho. Aqui tem dois vermelhos do lado de cá. Esse daqui é vermelho. Olha lá, 5 volts. E esse daqui também é vermelho. 5 volts. Beleza. Agora, a gente vai partir... Ah, e tem o 5 volts do stand-by, que é esse roxinho aqui também, pessoal. Esse roxinho aqui também, olha lá. 5 volts. Tá vendo? E agora, pessoal, aí tem o de 12 volts. Os 12 volts, vai ter só um só, que é o amarelo, pessoal. No caso dessa fonte, que como ela é uma fonte gamer, mais potente, ela vai ter 2, 12 volts. Mas se a tua fonte for uma fonte convencional aí, vai ter só um amarelo. Beleza? E tem um branco aqui. Não, essa daqui não vai ter o branco. É azul. É menos 12 volts. O azul aqui, pessoal. Tá vendo? Aqui, ó. Tem um fio azul. Esse fio azul aqui, ó. É menos 12 volts. Tá vendo? Ele deu 11 volts. Uma variação mínima não tem importância. Tá bom, pessoal? Então, eu vou deixar aí na tela aqui, a tabelinha das cores aí, de qualquer qual. Tá bom, pessoal? Você fez o seguinte. Aterrou aqui o preto no preto. Ó, vocês podem ver que é um preto aqui desse pino. Tá vendo aqui? Aterrou o preto. E esse daqui, você já pode fazer as medições aqui. Se tiver dando as tensões tudo certinho, significa que a fonte, teoricamente, está funcionando e está boa. Porém, entra a parte de eletrônica. Se ela tiver capacitor estufado, se ela tiver componente oxidado, ela pode dar os 12 volts e não pode dar a corrente certa, entendeu? Às vezes, ela dá 12 volts, mas não tem corrente. Então, isso daí vocês vão ter que... aí seria outra parte. Mas, um teste simples que vocês podem fazer é esse que eu mostrei para vocês aí. Bem rápido e simples mesmo. Esses conectores, tudo interligado. Então, você só mede aqui. Não precisa medir os outros aqui por fora. Tá vendo? Esse daqui não precisa você medir aqui. Só você medir esses daqui que você já vai saber se a corrente está certinha. E foi esse vídeo. Deixa o like. Se inscreve no canal aí. Ativa o sininho que eu posto várias dicas de informática aí. Tutoriais e muito mais. Até o próximo vídeo. Fui!